Boa tarde, estão todos bem dispostos para a festa desta tarde? Eu acho que para responder é com um aplauso para vocês próprios. Senhoras e senhores médicos dentistas, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à cerimónia do compromisso de honra da Ordem dos Médicos Dentistas 2023 na cidade de Lisboa. Hoje é por excelência um dia de celebração e de agradecimento. Celebramos a profissão de médico dentista e agradecemos a vossa vocação para esta área da saúde tão importante, pois sem saúde oral não há saúde geral. Ser médico dentista é um compromisso de vida. Este momento, hoje aqui no Centro Cultural de Belém, celebra publicamente este compromisso para os médicos dentistas que agora iniciam a sua atividade profissional, o compromisso de honra. E renovamos ainda, em forma de agradecimento, este compromisso dos médicos dentistas que ao longo de mais de 30 anos têm contribuído para a saúde oral dos portugueses e dignificado a medicina dentária não só em Portugal, como além fronteiras. A Ordem dos Médicos Dentistas reconhece que o esforço e a dedicação ao longo do percurso académico até à entrada na OMD, na vida profissional, não é só o vosso, é também dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos familiares, companheiros, é da vossa família. Reconhece ainda que para aqueles que têm dedicado mais de três décadas à medicina dentária, muitas vezes roubando tempo à vida pessoal e familiar, por tão exigente e minuciosa que é, fazemos aqui um agradecimento público aos vossos familiares e amigos mais queridos que estão aqui presentes na forma de mais um caloroso aplauso, desta vez para a vossa família que merece este apoio que lhes têm dado. Iniciamos assim, reconhecidos, esta celebração da medicina dentária. Sr. Bastonário Dr. Miguel Pavão, permita-me que em seu nome saúde os órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas, aqui presentes, e ainda de forma especial e muito amiga, os nossos convidados, que muito nos honram com a sua presença. A Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, Dr. Maria de Jesus Fernandes, a Sra. Dra. Laura Silveira, Vice-Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo, demais entidades civis e académicas aqui presentes, obrigada pela vossa presença. Mais um aplauso para os nossos convidados, e assim vamos aquecendo a nossa festa e aguardando por mais alguns colegas vossos que estão a chegar. A Direção da Ordem dos Médicos Dentistas preparou algumas mensagens de boas-vindas para vocês. Vamos ouvir. Colegas, que prazer ter-vos hoje aqui connosco. Dirigindo-nos primeiro aos mais jovens, antes de mais, queremos felicitar-vos pela jornada que completaram, o mestrado integrado em Medicina Dentária. Também queremos dar-vos as boas-vindas a esta casa, a Ordem dos Médicos Dentistas, que passa a ser, a partir de hoje, também a vossa casa. Este é, sem dúvida, um dia muito importante para todos vós, mas também para nós. Hoje, é o dia em que passamos a contar convosco, como parceiros, neste enorme desafio, que é a defesa da qualidade da Medicina Dentária. Nesse sentido, pedimos-vos que encarem toda a vossa carreira, evidenciando-a na relação médico-dentista-doente e na humanização dos cuidados de saúde que prestam a quem procura a vossa ajuda. Hoje, temos também o privilégio de contar com a presença dos colegas que, há mais de 30 anos, exercem a profissão, tal como eu. A todos eles, a Ordem dos Médicos Dentistas, quer prestar uma singela, mas sentida homenagem, pelo contributo que têm vindo a prestar para assegurar e melhorar os níveis de saúde oral da população portuguesa. O nosso bem-aja. Nesta celebração intergeracional, com o simbolismo intrínseco que carrega, vamos todos dar-vos as boas-vindas à profissão e hoje, aqui, presenciando o testemunho do reconhecimento pela dedicação dos colegas que vos precederam, estamos a responsabilizar-vos duplamente por darem continuidade a este exemplo, que é a missão de zelar pela saúde oral dos portugueses ao longo das vossas carreiras. E não se esqueçam, colegas, nós somos Médicos Dentistas e temos que ser sempre Médicos Dentistas. Votos das maiores venturas profissionais e muitas felicidades. Caras e caros colegas, é com enorme prazer que estamos presentes nesta cerimónia para partilhar convosco este momento especial e marcante da vossa vida profissional. O compromisso de honra é um juramento em que se assume, por um lado, a responsabilidade de integrar a classe profissional dos Médicos Dentistas e, por outro, se sente a felicidade de ser acolhido por ela. Este é um ato solene que nos inspira à dedicação aos nossos doentes, ao respeito pelos nossos pares e por nós próprios e à necessidade permanente de dignificação da nossa profissão. A ela devemos dedicar-nos com consciência, honestidade, humildade, humanidade e beneficência. Manter este compromisso vivo será um dos vossos maiores desafios, mas será certamente um guia fundamental que vos permitirá manter uma lucidez ética que vos protegerá ao longo de toda a vossa vida profissional. Estamos presentes por vós, podem contar connosco, sejam bem-vindos à Ordem dos Médicos Dentistas. O dia em que entramos nesta casa, não se esquece. Ainda me lembro de tirar as fotos tipo passo à última da hora para conseguir concluir o meu processo de inscrição. São tantos os sonhos que nos acompanham e tantas as memórias que ficam. Ficam para trás as salas de aula, os professores, os colegas. Fica para trás o traje. Mas hoje vão dizer lá uma profissão que apesar dos seus momentos difíceis é uma profissão muito especial. E estamos aqui para vos receber de braços abertos. Bem-vindos, colegas. É com imenso prazer que vos recebemos na Ordem dos Médicos Dentistas e em especial aqui na Delegação de Lisboa. Esta instituição, que agora também é vossa, está ao vosso dispor para vos ajudar naquilo que ela conserme. A boa prática da medicina dentária em Portugal. Mas a Ordem também precisa da vossa ajuda. Precisamos que vocês, os novos Médicos Dentistas, sejam um exemplo de ética e respeito pela profissão e pelo doente. A vossa geração vai enfrentar desafios enormes e muito diferentes daqueles que a mim enfrentou faz agora 25 anos. Da mesma forma que também nós tivemos desafios diferentes das gerações no Santo Sistema. Chegam agora a um mercado de trabalho sobrelotado e onde o percurso que têm pela frente pode parecer hercúleo e difícil face às expectativas que foram criando ao longo do curso. Mas isso não pode servir de desculpa para atropelos à ética e à ideologia que nos regem, nem para a procura de detalhes que muitas vezes acabam em becos sem saída. O caminho faz caminhando, assente de forma sólida, na formação constante e contínua, que a profissão que abraçaram exige. Mas também chegam à profissão num tempo onde as novas tecnologias que usamos estão num pico de inovação e avanços incríveis e onde vocês são a geração mais bem preparada para usar estas novas ferramentas. Façam disto a vossa força. Nunca parem de aprender, porque o futuro é vosso. Obrigada. A convidada da Ordem dos Médicos Dentistas que esta tarde nos brindará com o seu conhecimento, dedicando-nos o seu tempo e as suas palavras, é uma mulher de causas. Em particular de causas solidárias, tem dedicado a vida à sua família, tem cinco filhos e ao voluntariado, aplicando os seus conhecimentos da sua área académica, pois é licenciada em Economia. Fundou, em 2004, a Entreajuda, projeto inovador na área da solidariedade social, que visa adotar instituições de solidariedade social com instrumentos e recursos de gestão e de organização suscetíveis de aumentar a eficiência dos seus meios e a eficácia dos seus resultados. E, nesse âmbito, concebeu a Bolsa de Voluntariado e o Banco de Bens e Equipamentos e a Plataforma Dar e Receber. Em 2020, para dar uma resposta aos impactos sociais resultantes da pandemia Covid-19, concebeu e estruturou a Rede de Emergência Alimentar, que permitiu garantir o apoio alimentar a pessoas que ficaram sem emprego, sem possibilidade de trabalhar, ouviram os seus rendimentos diminuídos. A empreendedora social, por natureza, concebeu um modelo de gestão para organizações não lucrativas, baseado na eficiência dos processos, que permitiu a criação de 21 bancos alimentares portugueses e é hoje replicado em diversos países da Europa, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Presidiu-o à Federação Europeia dos Bancos Alimentares durante 5 anos em regime de voluntariado. Atualmente, é a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa. Facilmente, a reconhecemos como a pessoa que ajuda a combater a fome em Portugal desde 2004. Apresento-vos, então, com muita honra, a doutora Isabel Joné. Um aplauso para ela. Se doutora, faça favor. Boa tarde a todos. Convidaram-me para vir falar aos recém-diplomados médicos dentistas no dia em que assumem o seu compromisso de honra. Antes de mais, quero dar os parabéns pelo êxito obtido que tenho a certeza representou para os diplomados e para muitas das suas famílias um esforço de trabalho e de dedicação. Felicito ainda os médicos dentistas homenageados aqui hoje por 30 anos de uma carreira a cuidar de pessoas que, graças a si, têm uma vida muito melhor. Quero em seguida agradecer à Ordem dos Médicos Dentistas este convite e a iniciativa desta cerimónia que acentua a importância concedida a cada um de vós e o reconhecimento de que fazem e, sobretudo, de que farão a diferença. Venho aqui partilhar um pouco daquilo que tem sido a minha experiência nos últimos 30 anos e a razão porque creio que cabe a cada um de nós à sociedade civil um papel insubstituível no exercício da cidadania. O progresso das sociedades contemporâneas está marcado pelos modelos económicos e sociais que as orientam. O objetivo crescimento económico é quase identificado com a obtenção de lucro de todo e qualquer tipo de lucro. O crescimento económico, embora positivo e indispensável em termos gerais, tem contribuído para acentuar as desigualdades entre ricos e pobres. Os números são muito impressionantes e cito-os sempre que falo em público. Um terço da população mundial sustenta-se com menos de 2 dólares por dia. Nos países industrializados mais de 100 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza. Mais de 5 milhões de pessoas não têm abrigo e 37 milhões de pessoas não têm emprego. Enquanto que se olharmos para os países em vias de desenvolvimento, estes números se multiplicam e muito. Em Portugal, 20% da população vive abaixo do limiar da pobreza, abaixo do rendimento mínimo. Um milhão de pessoas vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas vivem com menos de 450 euros por mês. Serão estas pessoas livres aqui em Portugal em democracia? O pior é que esta visão economicista do mundo em que vivemos não influencia apenas as relações empresariais, mas também as relações humanas. Hoje, tudo tem um preço. Tudo se compra e tudo se vende. Quantas vezes nós próprios não damos dinheiro aos nossos filhos para fazerem pequenos trabalhos domésticos como pôr a mesa ou ajudar a pôr a louça na máquina? Ora, é óbvio que este tipo de atitudes e de individualismo se só geram mais pobreza, mais exclusão, mais desigualdades. Acredito que só a solidariedade, a disponibilidade para os outros, permitem contrariar e atenuar muitas das consequências deste sistema. Durante anos, acreditou-se que o Estado tinha capacidade para resolver de forma centralizada todos os problemas. O Estado chegava a tudo, resolvia a tudo. Acreditava-se no welfare state e ainda em muitos países sociais democratas, europeus, nomeadamente na Alemanha ou na Suécia, este ainda é o modelo que vigora, embora esteja provado que é um modelo em falência. reconhece-se hoje em dia que é imprescindível uma intervenção da sociedade civil. Vivemos hoje tempos muito difíceis, hoje, neste momento, talvez até, quem sabe, mais difíceis do que no começo da pandemia. Nas zonas urbanas situam-se grandes bolsas de pobreza. As pessoas, sobretudo, deixaram de ter tempo e disponibilidade para os outros. Basta pensarmos quantos idosos abandonados pelas próprias famílias vítimas de egoísmo dos mais novos. Quantos casos de pobreza envergonhada, quantas crianças sozinhas entregues a elas próprias e aos perigos da rua. Nos novos bairros de realojamento não há apoios comunitários organizados, nem estruturas sociais de apoio. As instituições de solidariedade social têm um papel insubstituível, no entanto, não chegam a todos os casos, em especial aos casos de pobreza envergonhada, que muitas vezes só se conhecem pelo padre, no confessionário, ou pelo médico do centro de saúde, ou pelo dentista. A solidariedade é uma realidade que se torna visível em ações concretas. É disso que lhes falo hoje. É um modo de estar na vida. não significa que tenham que trabalhar voluntariamente, ou que seja trabalhar sem ganhar dinheiro. Significa, muito mais importante que isso, que têm que afinar o olhar. Olhar para a realidade em que vivemos e constatar que cada um de vocês pode fazer a diferença. Cada um de nós pode fazer a diferença. Não são só os heróis. Todos somos heróis se olharmos. e existe um efeito multiplicador em termos de resultado da ação da sociedade civil quando reunida e organizada. O Banco Alimentar, que tenho a certeza todos conhecem, a Entreajuda, é um fantástico exemplo de união de boas vontades. Tanto de quem dá, como dos voluntários que dão o seu trabalho, como das instituições sociais que no terreno ajudam de forma coordenada a levar alimento à mesa de 4% da população portuguesa, ajudando 400 mil pessoas em Portugal a comer. O importante é o comprometimento, é o reconhecimento que cada um de nós pode fazer a sua diferença com a forma de estar na vida, com as suas opções, mas é também o exemplo de outras entidades, como, por exemplo, a Mundo a Sorrir, uma entidade que com dentistas voluntários muda vidas, não só em Portugal, mas também em vários países de África. É esse o compromisso que assumem aqui hoje. Compromisso de ética e de ontologia médica. Compromisso com a vertente humanista que é imprescindível e indispensável na profissão que escolheram e que abraçam. Compromisso com a sociedade na qual o médico dentista pode intervir, ajudando a combater as desigualdades, incluindo as desigualdades sociais, ao permitir que um jovem que tem os dentes arranjados possa encontrar emprego. Compromisso também hoje com o ambiente, ao cuidarem dos impactos que podem evitar se de forma atenta utilizarem os recursos e todos os materiais que são colocados à vossa disposição sem os desperdiçar. Mas também compromisso com as vossas famílias que os apoiaram para concluírem este curso muitas vezes com muito sacrifício. Mas não se iludam. Este é sobretudo um compromisso convosco próprio. A certeza de que são exemplo para muitos e que a forma como exercerem a vossa profissão vai determinar o sucesso ou o insucesso da vossa vida. Por vezes pode parecer que a compensação material basta e justifica tudo. Mas desenganem-se. Depressa vão perceber que sem ética mais do que a compensação material há outro tipo de compensações nomeadamente de boa honra e afetiva que acrescentam e muito. Mas sobretudo que constroem e que ajudam a sedimentar vidas profissionais como aquela dos colegas que após 30 anos são aqui hoje também homenageados. a capacidade de poder gerar sorrisos a crianças cujos pais por incapacidade financeira não puderam cuidar da sua saúde oral num país como o nosso onde ela registra as piores taxas de toda a Europa vai certamente marcá-los. A cada um de vocês que puder ter essa experiência a capacidade de aprender seja com colegas mais experientes aceitando com humildade que quando acabamos o nosso curso é como quando tiramos a carta mal sabemos guiar a capacidade de aprender ao longo da vida seja com quem convosco trabalha mas também com os vossos pacientes vai ajudá-los a passar o testemunho aos mais novos porque é hoje que começa aqui a vossa obrigação aprender com os mais velhos para poderem ensinar aos mais novos e os mais novos com expectativa e esperança que vão abraçar também esta nobre profissão de dentista a todos desejo as maiores felicidades num país que tanto precisa de médicos dentistas comprometidos muito obrigada muito obrigada doutora Isabel Joné convido agora a usar da palavra a doutora Mónica Pereira Lourenço vogal do conselho diretivo da ordem dos médicos dentistas e em representação do conselho de jovens médicos dentistas da OMD doutora Mónica Pereira Lourenço antes de mais muito boa tarde os cumprimentos já foram feitos pela nossa doutora Cláudia mestre de cerimónias mas não poderia deixar de agradecer mais uma vez a todos na pessoa do nosso senhor bastionário da ordem dos médicos dentistas doutor Miguel Pavão e permitam-me claro aqui enquanto representante também dos mais jovens queria saudar-vos a todos jovens médicos dentistas de uma forma particular e também todos os acompanhantes aqui presentes pais e amigos de uma forma carinhosa terminei o meu curso em 2018 quando acabei acho que estava aqui um bocadinho como vocês estão se calhar hoje senti um misto de emoções entusiasmo e energia mas também vazio e desespero senti-me sem chão pensei e agora qual é o próximo passo sempre soubemos o próximo passo quando nascemos começámos a gatinhar depois a andar frequentámos o primeiro ciclo depois o segundo o terceiro entre eles as férias grandes depois fomos para o secundário fomos habituados a seguir uma estratégia sempre na faculdade passámos anos a estudar intensivamente diferentes protocolos e regras acontece que mais de 20 anos depois caros colegas médicos dentistas o vosso guião não está escrito e isto é tão assustador quanto maravilhoso só vai depender da forma como vocês veem a vossa situação e naquilo que vocês colocam o vosso foco é hora de guardar as estratégias no bolso porque vão ser necessárias mas é tempo de seguir aquilo que a vossa identidade vos mandar aquilo que o vosso coração pedir pois a medicina dentária é uma área médica e científica o seu exercício é como já foi dito e acho que vai ser dito muitas vezes hoje um trabalho diário de humanidade o querer vem antes a estratégia vem depois quantos de vocês no fim de saberem que queriam mesmo uma coisa arranjaram depois a estratégia para a conseguir levem essa garra para a vossa vida profissional pois os vossos primeiros tempos podem ser duros segundo o estudo dos jovens médicos dentistas promovido pelo conselho de jovens médicos dentistas da ordem dos médicos dentistas em 2022 sabemos que aproximadamente um em cada cinco jovens que estão aqui hoje nesta sala irão emigrar quase metade irá demorar mais de um ano a oferir um ordenado próximo ao salário mínimo nacional para fazerem parte da solução faço aqui alguns apelos apelo que respondam ao inquérito que será enviado a todos os recém-licenciados e relembro ainda que tem à vossa disposição a bolsa de emprego no nosso site totalmente pública e reformulada e o recém-lançado documento sou médico dentista e agora que vos guiará nos primeiros passos da profissão também tem à vosso dispor o gabinete de apoio ao médico dentista um serviço de aconselhamento sempre disponível para nos ouvir e ajudar aproveitem também o programa de formação contínua da nossa ordem para continuar a progredir sejam curiosos tenham humildade de perguntar aos mestres colegas mais experientes mas sejam também seguros de quem são e do que já conquistaram e por fim por solidariedade a este momento em que muitos de vocês se sentem sem chão eu vou também tirar um bocadinho do meu chão para vos deixar dois versos porque acho também importante enquanto médicos dentistas termos outras coisas e hobbies e tenho acesa com muitos de vós que têm muitos interesses para cultivar e portanto vou partilhar estes dois versos que escrevi e utilizei muitas vezes nas minhas escolhas pessoais e profissionais mais difíceis nesta vida existe apenas um erro em vez de agir por amor escolher agir pelo medo muito obrigada a todos e bem vindos a esta nobre profissão que é a medicina dentária e muito bem vindos à nossa ordem dos médicos dentistas obrigada muito obrigada tenho agora a palavra o senhor doutor Luís Filipe Correia presidente do conselho disciplina e dentológica da ordem dos médicos dentistas senhor bastonário caro colega doutor Miguel Pavão permita-me que em seu nome saúde os órgãos sociais da ordem dos médicos dentistas e aqui presentes e ainda de forma especial e amiga os nossos convidados que muitos nos honram com a sua presença demais entidades académicas aqui presentes senhora bastonária da ordem dos biólogos doutora Maria de Jesus Fernandes obrigado pela vossa presença caríssimos colegas que hoje realizam o compromisso de honra e pelos quais é a razão que aqui estamos minhas senhoras e meus senhores boa tarde hoje é um dia de particular relevância para a medicina dentária portuguesa é um dia de festa em que através desta cerimónia de compromisso de honra se comemora especialmente a entrada na profissão dos jovens médicos dentistas formados em 2022 ao recebê-los no nosso seio através deste juramento suene em servir a humanidade através do compromisso de tudo fazer em prol dos doentes com respeito dos nossos mestres com consciência e competência profissional estes jovens estão a dar um passo importante e a assumir a sua total integração na profissão de médico dentista e por conseguinte na ordem dos médicos dentistas este é pois um momento de especial importância e sem dúvida alguma que ficará marcado na memória de todos aqueles que abraçam hoje com entusiasmo dedicação e esperança esta nova profissão de médico dentista a medicina dentária como áreas das ciências da saúde deve ter por parte dos médicos dentistas uma missão principal que é a prestação de bons serviços de saúde aos nossos doentes toda e qualquer intervenção realizada por um médico dentista deve ter por base os últimos conhecimentos científicos e de acordo com as melhores práticas clínicas e ainda com respeito com grande respeito pela ética deve estar bem presente que uma prestação desadequada de atos clínicos em medicina dentária terá consequências diretas na saúde dos nossos doentes no prestígio do próprio e poderá ainda desencadear participações no Conselho de Ontológica e Disciplina onde naturalmente será averiguada a responsabilização de ontológica mas como também e a outro nível em instâncias judiciais para favorear uma possível responsabilidade criminal para que não se atinja este nível de conflitualidade é imperativo que os médicos cientistas tenham bem presente a necessidade de evoluir técnica e cientificamente ao longo de toda a vida profissional não descorando os níveis de exigência e de compromisso para com os doentes de forma a garantir que estes tenham à sua disposição a prestação dos melhores serviços em saúde oral de acordo com as leis exartes e com o total respeito pelos seus direitos este compromisso de contínua aquisição de conhecimentos ao longo da vida profissional assim como a defesa e o respeito pelos direitos e interesses do doente têm que ser assumidos não só hoje mas para sempre por todos aqui aqueles que integram a nossa ordem profissional só com altos valores morais e éticos que constituem a base do nosso comportamento profissional associado a um objetivo comum o de praticar o bem pelo próximo e a prestermos de práticas não justificadas ou desadequadas de acordo com o conhecimento científico é que se evita provocar algum mal no doente só com competência e ética é que podemos dignificar a nossa classe para além de estarmos a dignificar a nós próprios a nossa prática clínica diária deve ir então ao encontro do respeito total pelos direitos dos doentes nomeadamente na liberdade do doente na escolha do seu médico dentista com o qual ele pretende ser tratado do direito que tem à sua informação clínica do respeito pela dignidade humana do direito à continuidade de prestação dos tratamentos por parte do médico dentista do direito em solicitar uma segunda opinião do direito que o doente tem em reclamar e do respeito pelo sigilo profissional para garantir a confidencialidade e a privacidade o médico dentista na sua prática clínica tem como dever primordial e fundamental criar uma relação com o doente baseado na confiança na competência na delicadeza e evitar a qualquer tipo e a qualquer preço a exposição pública dos seus doentes através de que mecanismo for pois esta exposição tem como objetivo único a promoção pessoal individual e a indução de tratamentos dentários infelizmente como todos já devem saber nem sempre o superior interesse do doente é protegido nem a vida profissional é uma autostrada reta e plana antes pelo contrário tem curvas precipícios subidas íngremes descidas vertiginosas para além de zonas pantanosas sejam estas pelas dificuldades em entrar no mercado de trabalho seja por vínculos laborais frágeis e mal remunerados seja pela pressão exercida por parte dos detentores de clínicas para a realização de tratamentos desnecessários ou até sub-tratamentos com fins unicamente económicos pela pressão destes mesmos em forçar o método dentista em assumir a direção clínica pela pressão que é exercida pela práticas publicitárias agressivas pela pressão do número excessivo de médicos dentistas ou até mesmo pela instabilidade financeira de algumas clínicas que por vezes provoca o seu encerramento súbito e que origina a interrupção da continuidade da prestação de serviços por vezes até com tratamentos previamente pagos pelos doentes e não realizados ocorrendo também concomitantemente a ausência da proteção e salvaguarda do arquivo clínico para estas e muitas outras questões há uma dificuldade de encontrar soluções perfeitas pois muitas delas competem ao poder político de tomar medidas estruturais e disruptivas para que se processe uma mudança de paradigma e que se possa agir com mecanismos e ferramentas robustas legais para poder realizar e concretizar uma ação reguladora mais eficiente por exemplo precisa-se que seja assumido pelo Ministério de Educação e do Ensino Superior uma diminuição do número de estudantes das Faculdades de Medicina Dentária como Ministério da Saúde cria legislação e medidas reguladoras que vá no sentido de densificar e tornar em letra de lei o papel de diretor clínico dando-lhe o reconhecimento e a responsabilidade que o seu exercício obriga e merece ou ainda tomar obrigatório a inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas neste caso para além das sociedades profissionais as sociedades comerciais que tenham como objeto a prestação de serviço em medicina dentária e que se deve aproveitar até esta altura em que se está a discutir a lei geral das ordens profissionais A introdução destes procedimentos legais reforçaria o poder disciplinar da Ordem que é exercido pelo Conselho de Ontológico e Disciplina resultando numa maior amplitude numa maior equidade e justiça pois aplicar-se iam a todos os membros da Ordem dos Médicos Dentistas e todos teriam de cumprir com os procedimentos estatutários e de ontológicos em vigor e de forma igualitária fossem eles médicos dentistas fossem eles entidades societárias Mas uma futura e hipotética implementação de mais e melhores ferramentas legais não pode impedir o CDD Conselho de Ontológica e Disciplina que interprete as regras de ontológicas e avalie a responsabilidade disciplinar dos seus membros que regula a profissão que tome na sua medida e competência de fazer com que os seus membros cumpram ou cumprem as normas e a regulação vigente Neste momento quero realçar que o CDD tem cumprido com o seu designio estatutário e dentro do quadro legal que lhe é conferido Mas para além da Ordem dos Médicos Dentistas compete também a outras instituições de regulação como a Entidade Reguladora da Saúde e o Instituto Geral de Atividades e de Saúde proteger incentivar fiscalizar a qualidade de prestação de serviços realizada pelos agentes de saúde e impedir a instalação de práticas concorrenciais desadequadas que possam induzir ou introduzir desequilíbrios entre os vários prestadores ou não respeitarem as normas vigentes aplicando entre os vários prestadores a não respeitarem as normas vigentes aplicando quando necessário o seu poder sancionatório agora apesar de muito ter que se fazer em prol da medicina dentária este momento é de festa é de regozijo é de felicidade por estarmos a celebrar o juramento de fidelidade de promessa e de honra aos altos padrões éticos intrínsecos à nossa profissão é também hora de vos convidar a levar a lerem aprofundadamente o estatuto e o código de ontológico de nossa ordem e perceber que durante a nossa vida profissional será preciso tomar muitas decisões difíceis algumas muitas até serão porventura decisões de natureza ética e de ontológica e que podem pôr em causa a vida profissional pessoal e até económica parafraseando o professor doutor Bagão Félix ser ético muitas vezes custa dinheiro mas são o conjunto das atitudes tomadas ao longo da vida profissional juntamente com a competência honestidade correção e urbanidade que construiremos a imagem de médico dentista e a imagem que se quer que a comunidade tenha sobre a medicina dentária temos de ter a perfeita noção que toda a nossa maneira de estar e atuar está constantemente a ser avaliada tanto pelos doentes mas também pelos nossos pares e que só o conjunto positivo de ações exemplares tomadas ao longo da vida poderá levar a uma maior distinção e identificação individual é pós este momento de promessa e de juramento aos princípios do humanismo e do e do profundo respeito pelas vontades e autonomia do doente que deve ser assumido de corpo e alma por todos os médicos dentistas ao assumir este compromisso de honra o que se exige a todos é dar a continuidade à promoção desta nobre profissão em todas as circunstâncias da vida quer como médico dentista quer como cidadão expondo unicamente na persecução da relevância do valor social que a medicina dentária tem para a sociedade onde se integra a medicina dentária só tem um enquadramento moderno e essencial quando assume em partes iguais a conjunção da técnica da ciência e da ética vocês hoje que são já o presente mas também serão o futuro da nossa classe e o sorriso é o espelho da felicidade o futuro será o que vocês quiserem mas para conquistá-lo precisam de trabalho muito trabalho dedicação persistência competência mas também coragem hoje ao se comprometerem com os valores éticos da nossa profissão estão já a construir as bases do vosso futuro e a desenhar o vosso sorriso sejam corajosos e lutem sempre para serem felizes caros colegas em nome do conselho de ontológica e disciplina termino com os votos de maiores felicidades para todos vocês pessoais e profissionais de forma que se sintam realizados como médicos dentistas e como cidadãos muito obrigado Obrigada doutor Luís Filipe Correia tem agora a palavra o senhor bastonário da ordem dos médicos dentistas doutor Miguel Pavão Muito boa tarde permitam-me que atropelo um pouco o protocolo porque já foi dito o dia de festa o dia de celebração e estamos aqui por uma única razão estamos aqui por novos médicos dentistas e por médicos dentistas com mais experiência a eles a estes novos médicos dentistas são cerca de 180 médicos dentistas e também os cerca de 30 colegas com mais 30 anos de profissão a ele e às suas famílias eu dedico as minhas primeiras palavras umas palavras de ânimo de gratidão e de esperança Sra. Bacionária de Ordem dos Biólogos professora Maria de Jesus à Sra. Avogal Executiva do Conselho Diretivo da IRS Lisboa-Val do Tejo ao seu presidente do Conselho de Ontológica e Disciplina aos restantes órgãos sociais da nossa Ordem também uma palavra aos presidentes dos colégios da Ordem dos Médicos Dentistas estão aqui os quatro presidentes dos colégios da nossa Ordem e acima de tudo uma palavra muito especial não havendo nesta cerimónia representantes das instituições académicas de ensino superior de medicina dentária estão certamente também professores eu julgo que devemos uma palavra neste momento de transição entre aquilo que foi uma vida académica e a transição de uma vida profissional aos professores e um agradecimento que certamente vai perdurar na memória de muitos dos que são agora novos colegas minhas senhoras meus senhores e caros colegas peço também já desculpas por me alongar um pouco mais nas palavras até porque nós normalmente temos uma dificuldade extra que é ouvir falar sobre ética e como já foi dito a ética é importante ela faz parte todos os dias da nossa vida seja pessoal seja profissional devemos dedicar a dar-lhe tempo e hoje é o momento certo para isso mas também já foi aqui incentivado para que muitos colegas o façam com bastante continuidade e é um exercício que se deve praticar William Shakespeare escreveu que quando se perde a honra perdemos-nos a nós mesmos ao escrevê-lo pretendeu dizer-nos que a ética constitui um elemento fundamental da nossa consciência individual e da nossa existência enquanto espécie humana a afirmação de um compromisso de honra significa antes de tudo um ajuste ético que fazemos connosco antes mesmo de se transformar também num contrato que estabelecemos com os nossos pares com os nossos pacientes e com as regras deontológicas da profissão que escolhemos abraçar comprometemos-nos mais do que a seguir um conjunto de normas previamente consensualizadas a ser fiéis ao princípio segundo o qual procuramos todos os dias dar o melhor de nós em prol daquele a quem decidimos servir mesmo quando isso nos seja inconveniente ou maçador neste sentido o compromisso de honra que assinala o início da profissão de médico dentista poderia ser considerado redundante e até desnecessário na medida em que nenhum juramento ético por mais público que seja poderá substituir a integridade individual e íntima de cada um de nós a nossa ordem decidiu retomar no ano passado esta antiga tradição médica na medida em que entendemos a importância dos atos simbólicos desde logo pelo peso que adquirem na durabilidade da memória e se possível este juramento deve continuar intimamente atual durante todo o tempo que exercerem a profissão que ora inicia e que se espera que seja muito longo este é um ato simbólico tal como era o juramento de Hipócrates há 2.500 anos atrás no qual todos os códigos de ética profissional vieram a inspirar-se nele e que nos serve ainda hoje de modelo para esta cerimónia o compromisso de honra hoje firmado pelos nossos colegas e que iremos de seguir ler é um ritual de passagem e uma oportunidade de reflexão individual mas é igualmente um momento solene de afirmação e reconhecimento do conjunto de valores éticos e odontológicos que norteiam a nossa profissão que é antes de tudo uma profissão médica e por isso essencialmente humana humanista e guiada pelos valores da abnegação da integridade e da dedicação ao próximo alargamos ainda esta cerimónia este ano aos colegas que agora cumprem 30 ou mais anos de profissão em que foram pioneiros estimulando deste modo a partilha daqueles valores entre diferentes gerações de colegas que assim se comprometem a perpetuá-los fazemos-lo desde logo porquanto a medicina dentária não pode nem deve menosprezar a dimensão ética e dentológica de todos aqueles que serviram servem ou irão servir a profissão essa base ética e dentológica foi e tem de continuar a ser a base essencial do exercício da profissão há depois ser assumida a partir de uma perspectiva integral cosmopolita culta humanista e muito evidente de acordo com o conjunto de boa prática não apenas científicas mas também de preceitos de condutas e integridade orientados por um conjunto de princípios do quais a nossa ordem é o garante último colegas no compromisso que hoje assumem os novos médicos dentistas assumem também a liberdade de se autorregularem enquanto parte de uma comunidade profissional naturalmente diversa e complexa mas seja como for composta por cidadãos livres e conscientes e portanto capazes de acordar e respeitar um conjunto de valores fundamentais e basilares ao exercício de uma profissão sem carecermos que sejam outros externos à medicina dentária a dizer-nos como devemos fazê-lo minhas senhoras meus senhores caros colegas afirmar mediante este compromisso de honra a base médica e ética da medicina dentária a nossa dedicação ao doente e à humanidade mas também a humildade e a prudência do nosso exercício profissional constitui muito mais do que um ato de responsabilidade e de integridade este juramento é para lá de quaisquer outras considerações o momento em que os novos médicos dentistas assumem um novo poder o poder de decidir o que é melhor para os doentes mas também o poder de decidir o que é mais conveniente para a nossa classe profissional e o poder de dizer não eu vou repetir o poder de dizer não agindo em consciência de cada vez que um ato médico ou profissional possa colocar em causa outros médicos dentistas ou a integridade da profissão não ignoramos que a medicina dentária atravessa um período complexo face ao elevado número de médicos dentistas que todos os anos são formados e lançados no mercado reconhecê-lo implica desde logo estarmos conscientes de que a quantidade costuma ser inimiga da qualidade mas também de que o excesso de oferta estimula um conjunto de práticas eticamente discutíveis seja para a segurança dos doentes seja para a dignidade do exercício da profissão daí ser importante revermos o estatuto do diretor clínico reforçando os seus poderes e as suas competências a isto acresce a realidade de um país desigual e hoje muito bem expresso pela Isabel Jané e que continua a não garantir a equidade de acesso a cuidados primários de medicina dentária o médico dentista deve neste contexto ser capaz de zelar pela integridade e qualidade da profissão mas assumir-se também enquanto o agente do necessário e urgente combate às desigualdades iniquidades sociais que prejudicam o acesso de todos a uma saúde oral de qualidade com impacto no bem-estar geral dos indivíduos e das comunidades na integração e coesão social e na promoção de estilos de vida saudáveis entre as crianças e os jovens bem como na redução das doenças crónicas como os diabetes ou os problemas cardiovasculares e ainda o absentismo escolar e profissional é hoje absolutamente claro que não há saúde geral sem saúde oral cabe assim aos médicos dentistas por isso pugnar pela implementação de políticas públicas de saúde capazes de colocar a medicina dentária no lugar que legitimamente lhe pertence assumindo como parte fundamental dos cuidados de saúde primários e portanto acessíveis a cidadãos independentemente da sua condição económica cultural ou social é também por isso que a OMD a vossa ordem se tem batido no limite das suas atribuições pela adoção de uma verdadeira política nacional de saúde oral de que uma vez por todas garanta o acesso de todos a cuidados básicos de medicina dentária bem como a integração dos médicos dentistas no SNS e a criação da respectiva carreira pública julgo também neste aspecto que há razões para pensarmos estarmos perto de conseguir este objetivo ao que nos propusemos aliás a presença do seu ministro da saúde na cerimónia da semana passada igual a esta no norte no Porto dá-nos também muito alento minhas senhoras meus senhores estamos bem conscientes de que muito falta fazer e absolutamente empenhados em continuar a pugnar por uma saúde oral de qualidade para todos pressionando as autoridades competentes no sentido de perfeiçoar o serviço que prestamos às pessoas e à comunidade faloemos não apenas lutando pela adoção de políticas públicas que o garantam mas também procurando adequar a oferta formativa às reais necessidades das populações conforme prescrito pela estratégia de saúde oral aprovada recentemente pela Organização Mundial de Saúde mas sabemos também que não será possível resolver todos os problemas de uma só vez e que alguns de vós cumprindo este juramento terão de procurar trabalho no estrangeiro optando por emigrar para países que vos ofereçam melhores condições de exercício profissional o compromisso de honra que hoje os colegas aqui declaram tem por isso um outro objetivo que não quero deixar de enunciar assumindo claramente um conjunto de regras éticas e deontológicas os novos médicos dentistas estão também a afirmar uma vontade de perfeiçoamento profissional e de formação contínua ao longo da vida que garanta a qualidade no exercício da profissão seja nos consultórios privados seja nos gabinetes de saúde oral do SNS e que espero que sejam cada vez mais seja ainda de qualquer dos países onde venham a trabalhar no futuro deste modo estaremos também a asseverar a qualidade dos serviços que prestaremos e a assegurar que os médicos dentistas portugueses são profissionais mais capazes mais conscientes dos seus direitos e deveres e também dignos embaixadores do nosso país onde quer que nos encontremos gostaria por fim de agradecer a participação à doutora Isabel Jané nesta cerimónia o seu testemunho e o seu percurso de vida são também um motivo de inspiração para a nossa vida profissional e para a nossa existência no cotidiano inspiramos-nos pelo seu exemplo de cidadania do qual sobressai o espírito de solidariedade e de serviço a causas maiores é sem dúvida um modo de sermos mais inteiros e íntegros enquanto seres humanos permitam-me aliás que aqui lembre que na sua intervenção pública a doutora Isabel Jané tem sido muitas vezes incompreendida e alvo de críticas fáceis e injustas as acusações que lhe foram feitas nunca desvirtuaram porém os seus princípios éticos e a sua integridade nem a firme determinação em servir e ajudar procurando desse modo provocar uma mudança construtiva no mundo em que vivemos a injustiça tem respondido com o silêncio com a descrição e com o trabalho em rede que efetivamente contribui para alterar e melhorar a vida de muitas e muitas pessoas este exemplo de liderança concreto e pela positiva deve também estimular-nos a nós no exercício da nossa profissão levando-nos a preservar na solidariedade e na partilha e simultaneamente na criatividade e no espírito empreendedor mantendo um otimismo irredutível e a inteligência necessária para contornar as críticas e as dificuldades que se nos anteponham aos novos colegas que agora iniciam a profissão exorto pois que sejam capazes de manter a alegria a positividade e o denodo como principais referências da nossa atividade profissional escolhendo exercê-la de acordo com um conjunto de valores éticos e odontológicos que colocam os princípios da humanidade em primeiro lugar fazê-lo depende de cada um de nós da integridade e da honra que como dizia Shakespeare é parte inalienável da nossa condição humana desejo portanto muita sorte e ânimo a todos os novos colegas e termino com um profundo reconhecimento pelo trabalho realizado por aqueles que agora cumprem 30 anos de profissão e que contribuíram decisivamente para a afirmação científica técnica e ética da medicina dentária enquanto área médica essencial para o bem-estar dos portugueses e das portuguesas muito obrigado e parabéns a todos muito obrigada senhor bastonário permitam-me só aqui um pequeno parênteses que entretanto chegou o senhor diretor da faculdade de medicina dentária da universidade de lisboa senhor professor joão carameste também que cumprimentamos e muito obrigada pela sua presença aproxima-se o momento mais solene desta cerimónia na qual em uníssono e publicamente farão o vosso compromisso de honra pela profissão mas antes disso a OMD preparou uma surpresa para vocês e portanto fica aqui o repto para ver se nesta surpresa conhecem alguém vamos ver e aí e aí Amém. 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 Então agora um momento do juramento do compromisso de honra sob princípios de natureza dentológica e ética que convergem numa medicina dentária assente no humanismo e atenção ao doente. Pedia então que se juntassem aqui ao palco e vocês entretanto poderão se levantar, pegar no vosso diploma, calmamente. Pedia então que o Sr. Bastionário, o Dr. Miguel Pavão, a Sra. Professora Maria João Ponsos do Conselho Diretivo da OMD e o Sr. Dr. Nuno Ventura, representante da região sul no Conselho Diretivo da OMD, aqui no palco, para que em conjunto com os médicos dentistas recém-inscritos possam, em pé, portanto reforço em pé, por favor, ler em voz alta o juramento. Naturalmente que também convidamos os médicos dentistas aqui hoje presentes que queiram renovar ou reafirmar o seu juramento também poderão levantar e acompanhar este juramento. Sim, estou a falar para todos vocês que não sendo recém-inscritos têm também o vosso testemunho e poderão também aqui acompanhar. Neste ato solene em que me assumo o médico dentista, declaro, sob minha honra, dedicar a minha profissão ao serviço da humanidade. O exercício da minha profissão, a saúde dos doentes, será a minha primeira preocupação. Agradeço aos meus mestres e reconheço a sua dedicação. Respeitarei a dignidade da minha profissão. Tratarei os meus colegas com respeito e solidariedade. Continuarei a aperfeiçoar-me e saberei aceitar o Conselho. Ponderarei antes de agir. Assumirei os meus erros e procurarei corrigi-los. Serei humilde e prudente. Não me exirei. Não permitirei que credos religiosos, convicções políticas, raças, origens e questões de género se interponham entre o meu dever e os direitos dos doentes. De tudo o que tomar conhecimento, no decorrer da minha relação com os doentes, guardarei sigilo. Faço estas declarações em liberdade e autonomia, comprometendo-me a honrar e dignificar a minha profissão. Parabéns. Muito obrigada, professora Maria João Ponses, doutora Nuno Ventura. Poderão tomar o vosso lugar. Se o bastonário podia que aguardasse aqui, por favor. Muito obrigada. Poderão novamente então sentar. Porque agora temos uma surpresa também para os médicos dentistas que exercem há mais de 30 anos. Contudo, desta vez a pergunta é diferente. Eu vou perguntar se vocês reconhecem alguém na surpresa. Então fica aqui o repte. Vamos a isto. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Estarão da surpresa? Muito obrigada. Vamos então agora ao momento para proceder à entrega das medalhas 30 anos da profissão. Eu pedia que se juntasse aqui no palco para essa entrega a doutora Tereza Alves Canadas, vice-presidente do Conselho Diretivo da OMD, e o senhor bastonário novamente. E eu vou só dar aqui uma pequena explicação, apesar de sermos poucos. Entram por aqui, à medida que eu vou chamando o vosso nome, a medalha será aqui entregue em palco e fazemos aqui uma pausa de uns 5, 10 segundos para tirarem uma fotografia, ficar aqui o registro, portanto virados para a frente e depois saem por aquela escada retomando o vosso lugar. Estamos acertados? Ok. Então vamos a isto. Ah, e os colegas, os vossos colegas mais jovens têm uma missão muito importante, que é aplaudir fortemente para dar aqui algum ritmo à entrada dos vossos colegas com 30 anos de profissão a subir ao palco. Então, eu vou chamar pelo nome Maria João Rodrigues, cédula profissional 167. Parabéns. Mais um aplauso. E agora, Manuel Costa, cédula profissional 173. Olímpia, alegrias. Aproveito para vos ir dizendo que a seguir a este momento, teremos ainda um momento musical e depois um cocktail lá fora para podermos todos conviver um pouco uns com os outros. Olímpia, alegrias, então. E aí, de seguida, pode preparar José Nascimento, que será o próximo. Parabéns. Só um bocadinho. Muito obrigada. Muito obrigada. José Nascimento, cédula profissional 280. João Caramês. Bem com claque, Sr. Professor. Um beijinho. Parabéns. Um beijinho. Parabéns. Mário Canadas. Tenho aqui um aplauso especial em palco, o Dr. Mário Canadas, faça favor. Luís Filipe Correia O nosso Presidente do Conselho Dentológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas, também merece um forte aplauso, que vai receber a medalha também dos 30 anos de profissão. Paula Faria Marques E assim também vou ficando a conhecer, também é Presidente do Colégio de Odontopediatria da Ordem dos Médicos Dentistas. Carlos Simões Carlos Simões Não está Ana Temudo Aplausos Ana Cristina Jaque Ana Cristina Jaque Luís Jardim Luís Jardim, e que é também o Presidente do Colégio de Ortodontia da Ordem dos Médicos Dentistas, e que recebe hoje a sua medalha de 30 anos de profissão. Aplausos Helena Revelo Helena Revelo Que é também a Senhora Presidente do Colégio de Periodontologia da Ordem dos Médicos Dentistas Aplausos Aplausos Parabéns Aplausos 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 Gil Fernandes Alves que é também o Presidente do Colégio de Cirilogia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas Isabel Azevedo Anabela Cereceda Fernando Mesquita Gabriel Isabel Poiares Batista Jorge João Parabéns Parabéns Helena Andrade dos Santos Só para vos dizer que a medalha tem o vosso nome por trás portanto não sei se já verificaram esse pormenor que elas não são todas iguais cada medalha tem o vosso nome Luís Campilho Helena Agostinho Mais um aplauso para Helena Agostinho Parabéns Paulo Deus Paulo Deus Cétula Profissional 778 Parabéns Susana Pires Pereira Parabéns Susana Pires Pereira Pedro Hortigão Delgado Parabéns Júlia Ribeiro Também veio com claca Sra. doutora Parabéns Parabéns Estamos mesmo na nossa reta final E chamo agora Carlos Adriano E um aplauso porque é o último médico dentista que chamamos aqui para receber portanto merece terminar com chave de ouro com um grande aplauso Faça favor Carlos Adriano Eu convidava-vos todos de pé que os vossos colegas mais velhos merecem essa deferência Eles têm dado o contributo à profissão ao longo de 30 anos Um grande aplauso para estes e todos aqueles que não puderam estar aqui presentes Um aplauso Parabéns Muito obrigada Sr. Bastonar e Dr. Tereza podem retomar os vossos lugares Estamos quase quase a terminar E como já disse teremos ainda um excelente momento musical que a Ordem dos Médicos Dentistas preparou para vocês E um coquetel Mas antes disso Sua Excelência ao Presidente da República Professor Marcelo Rebelo de Sousa Não podendo estar hoje aqui presente Quis mesmo associar-se Mas ele até vos vai chamar de colegas Reparem só A esta cerimónia Concedendo o seu alto patrocínio E deixando-vos uma mensagem E como nós recebemos todos os nossos convidados Com muito respeito Simpatia e diferença Um aplauso para o Sr. Presidente da República Caríssimas e caríssimos colegas De Lisboa Porto de Viseu É para mim um gratíssimo prazer Poder acompanhar-vos Num dia que é histórico É o dia em que E desfazer perante os vossos pares As vossas famílias Os vossos amigos O juramento Do compromisso de honra Este dia e esta cerimónia Ficarão marcados Nas vossas vidas Como o fim de uma fase E o início de outra Mas na verdade O vosso compromisso começou muito antes Muito, muito antes Deste momento Começou quando decidiste seguir A área da saúde E durante anos Trabalhaste-te para Atingir este objetivo Isto é O objetivo representado nesta cerimónia Ser-se médico-dentista O vosso empenho As horas dedicadas Ao estudo O respeito e a aprendizagem Para com os vossos mestres E em particular Para com os vossos doentes Foram manifestações Desse mesmo compromisso De honra Antes mesmo de ser proclamado Como é no dia de hoje Ainda que com roupagens diferentes Daquelas que assinalam Um dia tão significativo Na vossa vida Na vida da vossa família Na vida dos vossos amigos Na vida dos vossos mestres Na vida dos vossos pacientes No passado No presente e no futuro A vossa entrada no mundo profissional Começa sem que tenha terminado A vossa aprendizagem Noutros sempre se dizia Que havia a escola E depois havia a vida E que terminado a escola Começava a vida É mentira Aprende-se até ao fim da vida É-se curioso É-se estudioso É-se atualizado É-se melhor Ou deve ser-se melhor Técnico e humanamente Ao longo de toda a vida É uma relação Multionívoca Com todos e todos convosco Implicando Para ser melhor como pessoa E não apenas Na profissão O quê? A cultura A participação A atenção à sociedade A atenção à família E aos amigos E mais do que isso Sobretudo A partilha de valores Com todo um conjunto Que é a comunidade De integração Este é também um bom dia Para agradecimentos É o dia para agradecer A todos e todas Aqueles e aquelas Que permitiram Que ele fosse Uma realidade A família Em primeiro lugar Quem é que Apostou em vós? Quem é que Apoiou os vossos estudos? Quem é que Ultrapassou os vossos Sobressaltos? Em primeira linha A família Depois Os amigos Criados ao longo De anos e anos de vida E fundamentalmente Também os professores Professores que Muitos deles Estão presentes Outros Já não estão Mas estiveram presentes Durante toda uma vida Partilharam silêncios Alegrias Tristezas Conhecimento Sobressaltos Realizações Incentivaram Fomentaram Inspiraram Ao longo da vossa vida Nos momentos Mais contraditórios Os da maior felicidade E os da maior incerteza Regressem este dia Uma e outra vez E nele encontrarão Certamente Uma palavra de conforto Um estímulo Complementar Uma fonte De projeção E de sonho Virados para o futuro A todas E todos Envio um grande 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 abraço Já passei por essa idade Já passei por essa situação Só que em direito Não havia Uma cerimónia equivalente Mas estive presente Antes mesmo de ser Presidente da República Portuguesa Em Uma dezena Uma dezena e meia Duas dezenas De cerimónias Estas Por todo o país Normalmente Ligadas À saúde E guardo As melhores Evocações Destes momentos São momentos Inesquecíveis Um grande abraço Por este momento Inesquecível Nenhum futuro Cheio De realização Profissional E pessoal Muito obrigada Vamos então terminar Com um momento Musical Após o momento Conforme já tive a oportunidade De vos dizer Tiremos Ao cimo das escadas Um coquetel Para confraternizarem Tirarem algumas fotografias Com os colegas Com os vossos familiares E portanto Passamos agora Para este momento musical Com o grupo De cordas Feminino Adlib Strings E tenho aqui Um pedido especial Deste grupo Que irá Dar aqui Música A vocês Esta tarde Se reconhecerem As músicas Fica aqui o rap Podem cantar Não é? Ou até dançar Ou acompanhar Com o som das palmas Portanto Não tenham vergonha Foi o que elas me pediram Para dizer Que querendo cantar Ou dançar Estão à vontade Muito sucesso Muita saúde Muita felicidade Muito êxito profissional Para vocês todos E vamos nos vendo por aí Aplausos 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 Amém. 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 Alguém se atreve? Temos imenso espaço aqui à frente. Ninguém? Bem, pode ser que depois de nós começarmos, façam favor. Amém. 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 Fazem todos parte do espetáculo, portanto, não se acanhem. Amém. 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 Harry Styles, diz-vos alguma coisa? As it was. Obrigada. 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 Amanhã de manhã. Conhecem? Ótimo. Então, vamos lá ver. Se passo no teste. Não se comecem já a rir. Concentração. Isto é um espetáculo. Não se comecem já a rir. Um, oi. Um, oi. Um, oi. Um, oi. Um. Um, oi. Um, oi. Um. Um, oi. Um, oi. Um. Amém. 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 Olha, nós temos... Eu gostava que vocês cantassem sozinhos. Nós fazemos o acompanhamento. E vocês cantam. Pode ser? É? Pode ser? Estamos a contar convosco. Nós também vamos cantar. Então vá. Esta outra vez. Estavam a ensaiar a música, agora tenho que fazer a série. É? É a mesma. Está tudo ensaiado isto. Está tudo ensaiado isto. É? É? Amém. Amém. Amém.